Vem na 3, olha só o Fred de volta com a gente aqui. Rapaz, é sério isso aqui, Fred? Os caras foram furtar numa marmoraria? Mas gente, os caras foram presos suspeitos de terem furtado uma marmoraria? Os caras saíram de lá carregando mármore? O que foi, Fred? Conta pra gente. Não, Branquinho, na verdade, os criminosos entram nesses locais e eles procuram geralmente objetos de valor. E não foi diferente nessa marmoraria, na T9, onde eles acabaram levando cadeiras, bicicletas e outros objetos também de valor. A polícia acabou localizando três indivíduos durante uma abordagem de rotina. Eles estavam se desentendendo, brigando por causa de drogas na rua. Só que quando os policiais abordaram, puxou a capivara dos três e viu, inclusive eles confessaram que teriam participado desse crime na marmoraria. Lógico que os outros objetos, eles acabam trocando-os por entorpecente. Só que a bicicleta que foi furtada na marmoraria, essa ainda foi localizada. Os três foram encaminhados para a central de flagrantes, Branquinho, mas como já tinha passado o tempo ali, eles acabaram não sendo presos em flagrantes. Apenas a bicicleta foi localizada e devolvida pra marmoraria. Agora a polícia vai continuar as diligências pra tentar localizar os outros objetos levados aí pelo trio. Geralmente entram nesses comércios, principalmente à noite, pra furtar coisas de valor. E depois, essas coisas de valor acabam tendo valor nenhum, porque eles trocam por porcaria ali, por drogas, pra continuar aí alimentando o seu vício. Branquinho? É, Fred, e tem mais uma coisa, né? Eu acho que tinha que ter... Isso não precisa ser nem alteração na lei, não. Pode ser coisa assim, combinado da polícia, das polícias, com as administrações municipais, com as prefeituras. Sabe o que? Olha lá, olha a hora lá, meia-noite e 33. À noite, na rodovia, por exemplo, não é proibido ficar rodando caminhão à noite, né? Por conta de uma questão de segurança, do trânsito, tudo e tal. À noite não tinha que ficar rodando ninguém com carrinho de reciclável, igual desse jeito aí, ó. Ah, mas por que, Branquinho? Por quê? Porque os caras, à noite, por exemplo, quem trabalha mesmo, trabalha durante o dia. Quem trabalha mesmo, com reciclagem, com dignidade, que é a maioria, inclusive, trabalha durante o dia. À noite, os caras usam pra isso aí, ó. Pra furtar e ficar escondendo o produto do furto lá. Até porque, numa abordagem policial, o policial vai parar à noite um cabra desse aí, vai fazer ele revirar o carrinho ali, pra ver se acha alguma coisa. Só o tempo que se perde é um negócio absurdo. Tinha que pensar algo assim. Atenção aí às autoridades. Pensa algo nisso aí, ó. À noite não rola. Pegou andando com um carrinho de reciclagem aí à noite, vai tomar o carrinho. Vai dançar. Porque, olha aí, os caras lá, ó. Isso aí é pra todo lado. Eles usam, esconde, pá pá, e aí tá de boa. Tinha que pensar algo dessa maneira aí. E os caras entraram lá, olha lá a imagem lá. Entraram na marmoraria lá, tranquilo, de boa. E ainda, ó Fred, e ainda levaram o cachorro pra gangue, meu irmão. Olha lá. Agora que eu vi, gente, tem um cachorro na gangue dos caras também. Você tinha percebido isso, Fred? Pois é, Branquinho, a gente tinha visto isso aí, mas eu não queria enfiar o caramelo nessa confusão, coitado, porque ele não tem nada a ver. Mas ele andava, sim, com o grupo criminoso aí. Geralmente, esses caras têm ali um bichinho de estimação. E aí o cachorrinho, coitado, acabou entrando nessa parada e sem ter culpa nenhuma. Mas estava, sim, no meio do crime no momento que aconteceu, Branquinho. Muito bem, valeu, Fred. Daqui a pouco a gente volta. Cuidado com as más companhias, caramelo, senão você roda também.